Música Aqui no Bairro Nova Dias Tava, hoje domingo, dia 29 de setembro, dia 29 de setembro, dia 29 de setembro, desfile do Colégio Santo Tônico, atualmente, todo ano aqui, mês de setembro, desfile internacional, do Colégio Santo Tônico, dia de setembro nova, da Bahia também, do Brasil, galera. Vocês podem escutar? Música Professor, aí professor, desfile bonito, todo ano acontece o tradicional desfile, né? Está gravando, todo ano acontece o tradicional desfile, né? Muito bem. Muito trabalho para colocar a escola, né? Ah, muito trabalho. É bom estimular a juventude a participar desses eventos. Precisamos de civismo. Quanto tempo de serviço educacional ainda, Bairro? É a cidadania, né? Quanto tempo já é de serviço educacional? Ah, quase 40 anos. A partir de 90, 80, 80. Muita história, né? Até hoje estamos aí, filho. Sucesso, tudo bom, desfile. Muito bom. Esporte é vida, saúde e alegria. Pratique qualquer das modalidades esportivas e viva a vida com a harmonia aqui, desfile internacional do Colégio Santo Antônico. Aqui no par de Nova Dias da Bahia e também do Brasil, galera. Exatamente aqui, nove horas e vinte e quatro minutos. Continua o desfile aqui. Está aqui em close com as galera aqui. Alain Mirim aqui, do Colégio Santo Antônico. Aqui no par de Nova Dias da Bahia e também do Brasil. Esporte é vida, saúde e alegria. Pratique qualquer das modalidades esportivas e viva a vida com a harmonia aqui. Continua o desfile máximo do Colégio Santo Antônico. No par de Nova Dias da Bahia e também do Brasil, galera. Aqui. Aqui no desfile do Colégio Santo Antônico. Hoje, domingo pela manhã, dia vinte e nove setembro, de dois mil e quinze nove. Vamos que vamos nessa, galera. A educação pra frente aqui no bairro de Nova Dias da Bahia. O senão de dezembro, desde a década de oitenta, colégio de São Antônico. Ai, perdão. O desfile aqui é Ponte Ótimo. Na praça Raul Seixas. Cidade de Dias da Bahia e também do Brasil. Aqui no próximo aqui, galera. Aqui é o desfile do Colégio Santo Antônico do bairro de Nova Dias da Bahia. Aqui é a Aramirim. Destaque também aqui. Desfile do Colégio Santo Antônico. Aqui no bairro de Nova Dias da Bahia. Na praça Raul Seixas, do cantor e compositor. Raul Seixas. Esporte é vida, saúde e alegria. Pratique qualquer das modalidades esportivas e viva a vida com a harmonia. Mais desfile aqui do Colégio Santo Antônico. O futuro do Brasil é a educação de jovens. Já começa aqui na infância. Aqui é o desfile do Colégio Santo Antônico. No bairro de Nova Dias da Bahia também do Brasil. Aqui é uma linda área também. Muito bonita aqui. O futuro do Brasil está aí com... Júlia, pra lá um pouquinho. Descrença da infância, maternal em França, adolescência. Eles servem os caminhos para as conquistas das jovens do Brasil. Aqui é o Colégio Santo Antônico. Na praça do cantor e compositor Raul Seixas, na rua. Em Bira, cidade. O bairro de Nova Dias da cidade. De Dias da Bahia também, do Brasil. Deixa eu adiantar. Pega também aqui a galera aqui presente. Hoje, domingo pela manhã, dia 20, 9 de setembro de 2019. Desfile aqui do Colégio Santo Antônico. Iniciado na década de 1980. Muita história da educação do município de Dias da Bahia. Antes mesmo da emancipação que aconteceu no dia 25 de fevereiro de 1985. Já existia aqui no Colégio Santo Antônico. Então, um marco importante para a educação do jovem município de Dias da Bahia e também do Brasil. Esse aqui é tricolor, com certeza. Aqui na rua Em Bira, bairro de Nova Dias da Bahia. Hoje, desfile dia 29 de setembro de 2019. Do Colégio Santo Antônico. Fundado aí na década de 1980. Muita história antes mesmo da emancipação política e administrativa do jovem município de Dias da Bahia. Que foi emancipado no dia 25 de fevereiro de 1985. Seguinte e a participou, com certeza, do pré-vissido popular. Aqui é o desfile apoteódico do Colégio Santo Antônico. No bairro de Nova Dias da Bahia. Hoje, 29 de setembro, exatamente, 9 horas e 27 minutos. Muita gente aqui, a Praça Lotana. A Praça do Campo. Cantou o compositor Raul Seix. Aqui no bairro de Nova Dias da Bahia. Cidade de Dias da Bahia também do Brasil. Pega aqui um pouquinho os acordes. Hoje, 29 de setembro, 29 de desfile aqui, na Rua Ibira. O bairro de Nova Dias da Bahia. O bairro de Nova Dias da Bahia, na Praça do Cantor. O compositor Raul Seix. Também tem muita relação com a história aqui do município de Dias da Bahia. Sem contar que quem fundou aqui, a povoação foi através da Feira de Campo Homem em 1614. Quem fundou o terceiro e segundo avô de Chiquitinha Maravilha, Francisco Dias da Bahia, o fundador da Feira de Campo Homem em 1614. Portanto, Chiquitinha Maravilha, na Raiz da Feira de Campo Homem na Espinha do Salve. Despeitada das Campo Homem em 1614. E espalhou pela Recompa, pela Bahia, da Bahia e da Bahia, porque no Brasil é fora de exterior. Despeitada das Campo Homem na Espinha do Salve. Aqui no bairro de Nova Dias da Bahia também. No Brasil, galera, com certeza. Até que em 80 começa a história do Colégio Santo Antônio, aqui no bairro de Nova Dias da Bahia.